Olá, já estamos de volta com o Governo Agora. Depois de seis anos de estudos e contribuições da sociedade, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou o novo modelo de rotulagem nutricional dos alimentos. A Amanda tem alergia ao glúten e ao leite, por isso, para ela, a informação nos rótulos é muito importante. Eu já tive choques anafiláticos, eu tenho edema de glote, então o meu problema é muito sério. E são nos rótulos que eu encontro todas as informações necessárias que eu preciso para me dar segurança. Mas esta nutricionista explica que os ingredientes nem sempre aparecem com destaque na embalagem. Nem sempre o rótulo facilita para a gente. Muitas vezes esse rótulo não vai ser tão claro quanto a gente gostaria que fosse, Ele não vai falar exatamente quais são os ingredientes, ele não vai dar essas informações. Para facilitar a compreensão das informações nutricionais pelo consumidor, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, aprovou novas normas para a rotulagem dos alimentos. A ideia é visualizar nos produtos o que pode trazer mais risco para a saúde. A grande novidade é que a parte da frente dos rótulos vai passar a trazer informações nutricionais. Este selo frontal vai indicar de forma clara o teor de componentes que podem ser prejudiciais, como sódio, gordura e açúcar. Ao lado dos nomes, uma lupa vai indicar esta quantidade. Outra mudança é que a tabela de informação nutricional nos rótulos passa a ter apenas letras pretas e fundo branco para facilitar a leitura. As evidências comprovam que este tipo de modelo é eficiente, já que é de fácil compreensão e possui a capacidade de captura da atenção do consumidor. A Anvisa recebeu 82 mil contribuições da sociedade durante o período de consulta pública sobre a rotulagem. A medida foi aprovada por unanimidade pela diretoria colegiada da agência nesta quarta-feira e ainda tem um prazo de 24 meses para começar a valer. Os produtos que estiverem no mercado nesta data terão ainda mais 12 meses para se adequar. O prazo concedido pela Anvisa foi considerado adequado e necessário para que fosse viabilizada a adequação à totalidade dos produtos. Terminou nesta semana a Operação Maranhão, que levou assistência médica a várias aldeias do estado. Mais de 30 mil indígenas foram beneficiados. Ajuda que vem do céu A dança é de agradecimento. Durante três semanas, médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem e veterinários foram levar atendimento a cerca de 33 mil indígenas que sofrem com os efeitos da pandemia. Durante a ação, foram feitos exames médicos e odontológicos, testes rápidos para o diagnóstico do coronavírus e também a entrega de medicamentos e insumos de proteção contra a doença. Todo mundo ficou muito feliz com a força amada que está aqui com a gente. Eu quero que a equipe continue ajudando nós. A Operação Maranhão, realizada em conjunto pelos Ministérios da Defesa e da Saúde, teve início no dia 14 de setembro e terminou nesta semana. Fomos muito bem recepcionados em todas as aldeias que tivemos. Isto foi uma marca desta operação. Nós conseguimos chegar a um atendimento de mais de 19 mil indígenas da região. Dá para dizer que nós obtivemos um total êxito na missão Operação Maranhão. A Caixa Econômica Federal liberou hoje o saque em dinheiro do auxílio emergencial para 4 milhões de beneficiários nascidos em julho. Ao todo foram creditados 2 bilhões e 600 milhões de reais para esse público que pertence ao ciclo 2 de pagamentos. Os saques podem ser feitos nas lotéricas, correspondentes Caixa Aqui ou mesmo nas agências da instituição. E agora um lembrete para os candidatos do Enem 2020. Termina hoje o prazo para finalizar a inscrição e cadastrar a foto obrigatória para todos os participantes. Não serão aceitas imagens de pessoas com óculos escuros, boné ou qualquer acessório similar. As provas da versão impressa serão nos dias 17 e 24 de janeiro. Já a versão digital, inédita nesta edição, será aplicada nos dias 31 de janeiro e 7 de fevereiro. Todos os detalhes estão em enem.inep.gov.br barra participante. A gente fica por aqui. Siga também nossas redes sociais. Até a próxima edição. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho